Chorei Tão tristes E nem o meu violão Consolou tanta dor Por isso volta Volta Mas vem Pra sempre Morena Tem pena Diz que foi, foi sem pensar Diz que quer mesmo é voltar Diz que agora é pra valer Que eu perdoo você Porque eu te amo Tanto Mas vem Pra sempre Morena Tem dó Morena Não me deixe só Diz que foi, foi sem pensar Diz que quer mesmo é voltar Diz que agora é pra valer Que eu perdoo você Porque eu te amo Tanto Mas vem Pra sempre Morena Tem dó Morena Não me deixe só Não me deixe só Amém